Olá, minha velha querida! Se você gosta de cozinhar, gosta de flores e está em busca de ideias para fazer renda extra, você está no lugar certo. Me chamo Débora Gaioto, trabalho com flores comestíveis há 18 anos e este é o meu canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre o cultivo de flores comestíveis e como este cultivo pode aumentar o seu lucro. Se você ama cozinhar e deseja dar um toque mágico às suas receitas, cultivar flores comestíveis pode ser a chave para aumentar o sabor e o valor dos seus pratos. Pega o papel e a caneta nas mãos e vamos começar! Benefícios econômicos das flores comestíveis Cultivar flores comestíveis é uma ótima estratégia para você reduzir os custos dos ingredientes das suas receitas. Tudo que a gente faz em casa, se a gente vai fazer um pão de fermentação natural, obviamente sai mais barato do que eu comprar um pão de fermentação natural em uma padaria. O mesmo acontece com as flores. Se eu conseguir produzir essas flores comestíveis perto de mim, eu mesma, obviamente, eu vou ter um trabalho a mais, porém eu vou economizar, eu vou ter um custo reduzido aí em cima dos meus produtos. Isso é um ponto positivo. Então se você tem essa disponibilidade, se você tem um jardim, se você tem um lugar que bata sol, eu investiria sim em ter flores comestíveis perto de você. No começo pode parecer estranho, porque é uma coisa nova, é uma novidade, mas com o tempo você vai pegando a prática e vai ficando fácil você manter aquele jardim, aquele cultivo das flores pertinho de você. Outra coisa interessante de você estar produzindo as flores é você não depender exclusivamente de outros fornecedores, dos fornecedores. Eu já fui produtora de flor, já estive nesse papel de fornecedora e às vezes acontece alguns imprevistos, às vezes chove, ou às vezes, sei lá, faz sol demais, ou às vezes quebra a bomba da irrigação e a gente fica sem flor. Então sempre ter, por mais que você tenha um fornecedor, se você tiver um espaço, invista também em ter flores estratégicas perto de você para te ajudar a manter sempre o padrão e sempre os seus produtos pertinho de você, tá bom? Fora que, né, toda a economia que você tem, obviamente, de estar produzindo aquelas flores e até você consegue até exagerar um pouquinho mais, você não precisa ficar economizando muito na quantidade de flores que você vai pôr, porque uma vez que está no seu jardim, você pode usar com mais propriedade, em maior quantidade. As flores também, elas aumentam o valor agregado das suas receitas. As flores comestíveis, de fato, elas aumentam o valor agregado aos seus pratos, porque as flores, elas trazem originalidade, elas trazem um diferencial, elas trazem um conceito estético, inovador. E não é só usar a flor de forma a pegar a flor e colocá-la em cima, tem estratégias que a gente pode usar, que é exatamente isso que eu ensino dentro do Bistrô das Flores. As minhas alunas, as abelhas rainhas, já sabem de todas essas estratégias, né, de textura, que é uma metodologia que eu criei, que se chama TCCSD, e lá tem completo dentro do Bistrô das Flores. Mas você pode, por exemplo, usar as flores de forma prensada, as flores de forma seca, as flores como se fosse o confete, em vez de usar um confete de chocolate, vocês podem substituir o confete de chocolate pelas pétalas das flores secas comestíveis. Então, tudo isso dá um toque mágico, um toque diferente, e você agrega valor ao seu prato, fora todo o conhecimento, né, todo o tempo que você teve de estudar, de conhecer, de se empenhar. Então, um prato que valeria 30 reais, você pode vender até 90 reais. As flores, de fato, trazem esse valor agregado ao seu produto. Outra coisa que as flores trazem, diversificação no cardápio. Quando a gente cultiva as próprias flores comestíveis, a gente permite ainda mais a expansão do nosso cardápio, né, com novas opções. Porque as flores bem pertinho da gente, ajuda também a gente se inspirar. Já aconteceu muitas vezes comigo, de eu estar passeando assim lá na fazenda, no jardim, eu nem estava pensando em fazer nada, e, de repente, eu olhava para uma flor e sentia um aroma, e já me via uma ideia de um prato, sabe? Eu falava assim, nossa, gente, essa flor de mel pode combinar muito bem com aquela torta de maçã da minha avó. Ou, às vezes, eu andava também pelas flores de borágua, que tem um gostinho de ostra, e aquilo me inspirava. E eu falava, nossa, de repente, eu posso pôr na salada, que eu vou fazer hoje à noite, sabe? Então, as flores pertinho de você também te ajudam a ter esse enriquecimento, né, essa criatividade. E aí você começa a inovar ainda mais no seu cardápio, nos seus produtos, e você tendo à mão, né, a hora que vem a inspiração, você já pode colher na hora e testar, você não precisa pensar, putz, eu tive essa inspiração, vou precisar pedir a flor até chegar. Então, isso é muito legal. Cultivar a flor traz essa agilidade, ajuda você a ter a criatividade, e ainda expande ainda mais o seu cardápio, né, oferecendo aí receitas exclusivas, com ingredientes únicos e frescos, né, porque aí a gente pode falar que são ingredientes colhidos direto da horta. Você vai lá, colhe a flor e coloca no prato, e isso, de fato, vai atrair mais clientes. Eu garanto que não há um cliente, pelo menos hoje, no século XXI, a gente tá em 2023, esse vídeo, que quando chega um prato com flor, ele não pergunte alguma coisa, ele não se questione, ele não fica intrigado, porque as flores, de fato, elas não são usadas com profundidade, né, elas são usadas de uma forma muito superficial. Então, quando a gente tem as flores lá no prato, faz toda a diferença. Produzir suas próprias flores também te trazem um controle de qualidade melhor, porque você tem absoluta certeza do que foi colocado naquele canteiro, de quem colheu aquele canteiro, de que aquela flor, de fato, foi higienizada. Então, quando você não conhece muito bem um fornecedor, às vezes você fica com um pouco de receio, né, ah, será que ele não passou nada mesmo? Então, isso te traz essa autonomia, Então, você sabe como foi produzida a sua flor, e você pode colher aquela flor, você pode higienizar as mãos. Muitas vezes, você higienizando bem as mãos, você não precisa nem higienizar a flor na hora de colocar no prato. Então, tem muitas vantagens aí de se produzir as próprias flores, tá? E agora eu queria falar um pouquinho pra vocês de dicas de cultivo, tá? Pra você cultivar em casa ou em pequenos espaços. Tem três coisas principais que a gente precisa ter pra gente conseguir cultivar as flores, tá? A gente precisa ter um espaço que bata pelo menos quatro horas de sol, porque as flores precisam desse calorzinho, desse quentinho. A gente precisa de substrato orgânico, e a gente precisa de sementes de qualidade e bandejas de plantio. Você tendo isso, meu amor, ó, você já tá preparada pra começar o seu plantio? Tendo espaço pra plantar com sol, tendo bandeja de plantio e tendo as sementes. Pode plantar, inclusive, se o batente da sua janela bater sol, como aqui, que aqui eu produzo uma lavanda, minha que já tem três anos, inclusive essa lavanda aqui, ó, que tá enfeitando o vídeo. Ou sua sacada, bater sol, você pode plantar em floreira, em vaso, mas você precisa ter substrato orgânico, que é fácil achar no Google, você precisa ter semente de boa qualidade, com as bandejas e bater quatro horas de sol. O resto é só carinho e gostar do que você faz, tá bom? E aí, assim, tem algumas flores mais estratégicas que a gente pode plantar, que ela floresce com mais facilidade, como, por exemplo, as rosas, as tumbejas, as jasmins do imperador. Inclusive, se você tiver o espaço até pra plantar a árvore da jasmim manga, é uma boa estratégia também de flor legal pra ter. Mas quer ver flores também estratégicas, ó, a flor, as lavandas, dentatas são estratégicas também, que a gente consegue ter e dar o ano todo. O beijo turco, então tem muitas flores que a gente pode plantar, que dão em pequenos espaços, e a gente consegue ter o ano todo. E aí, assim, alguns cuidados especiais, ah, Débora, mas como que eu vou molhar? Gente, eu costumo dizer que as plantas são como a gente. Quando tá muito calor, nós precisamos regar pelo menos duas vezes por dia, que a gente toma mais água no calor, certo? Quando tá muito frio, a gente rega menos, a gente molha menos. Então não é nenhum bicho de sete cabeças. E às vezes vai acontecer que nem esses dias eu cheguei em casa, alguém esqueceu de molhar minha lavanda, às vezes acontece, tá? E ela tava meio luxa. É claro que dá um negocinho assim no coração, mas não se desespere, porque o que a gente faz? A gente rapidamente vai lá e molha e a lavanda já volta. Não é assim também que a planta murchou, ela vai morrer imediatamente. Claro que ela murchou, você vai lá, rega, ok, ó, ela já tá bem de novo. Então não se desespere. Fique tranquilo que você vai conseguir. Que não é um bicho de sete cabeças. Só começa, que tem que começar, porque enquanto você não começar, você não vai entender o que eu tô te falando e as dúvidas não vão aparecer, tá bom? Eu tenho uma cliente que ela tem um espaço, ela tem uma sacada e ela sempre planta florzinha ali. Então às vezes, por exemplo, quando falta da Fazenda Maria, ela fala assim, não, tudo bem, pode deixar, eu tenho o meu perfeito aqui. E no fim, vocês não sabem o que aconteceu, o tomilho dela floresceu, que é uma ervinha. E ela falou assim, gente, que massa uma flor do tomilho! E ela começou a usar as flores do tomilho do jardinzinho dela lá, nas tortas, que ela faz umas tortas doces, geladas, gostosas, sabe? E aí você não sabe, ficou incrível! E tem um destaque, os clientes dela olham aquela florzinha, começaram a olhar pra aquela florzinha junto com o meu perfeito, com o tomilho. E foi um encanto, assim. Então, além de tudo, você tem as plantas, né, perto de você as flores e as ervas aromásticas e de repente pode ter alguma surpresa, sabe? Alguma flor que você não tava esperando e dá, e aí você coloca no seu produto e faz toda a diferença. Então é isso, gente! Chegamos ao final de mais um vídeo. Minha abelha querida! E no vídeo de hoje você aprendeu as vantagens de se plantar a própria flor comestiva, a economia que você tem, de você não precisar comprar a flor, a disponibilidade das flores comestíveis que você pode plantar em maior quantidade, as inspirações que você pode ter de ter essas flores comestíveis bem pertinho de você e a segurança, né, de você ter certeza de como aquela flor foi produzida, tirando todo o encantamento e o diferencial que você vai fazer nas suas receitas, que você vai começar a lucrar mais, os seus clientes vão começar a ficar apaixonados, e de repente você vai ver que o seu cacho começou a aumentar e você fala assim, gente, e não é que essas flores comestíveis têm o poder? E têm o poder mesmo, tá? E espero que as dicas compartilhadas tenham ajudado você a dar os primeiros passos para lucrar com as flores comestíveis. Se você quer transformar as suas receitas em uma fonte de renda extra, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, ó. Deixa seu like aqui, que também é muito importante pra gente, ó. Beijos floridos! A gente se vê no próximo vídeo.